Olá, eu me chamo Helena e moro em Caratinga, um pequeno município de Minas Gerais. E irei contar uma história trágica que aconteceu em minha família há alguns anos atrás, que até hoje ainda é difícil para a gente acreditar em tudo o que aconteceu, pois tudo foi muito macabro. Tudo começou em 2004, ano em que a vida da minha família virou de ponta cabeça. Era dia de finados, e como todo ano, eu e minha família fomos ao cemitério, deixar coroas e rezar um terço por aqueles que já se foram. Mas eu e meu irmão gostávamos mesmo era de subir nos túmulos e ficar pulando neles, pois éramos crianças na época. Eu tinha 10 anos e ele 12, e brincávamos com tudo, até que eu e meu irmão achamos uma caveira humana, sem a parte da mandíbula, dentro de um círculo branco, com algumas velas queimadas de lado. E por inocência de criança mesmo, meu irmão pegou a caveira e começou a me fazer medo. Eu então corri de desespero, mas logo parei, pois meu irmão começou a tirar um papel pela parte de baixo daquele crânio. E no papel estava escrito o nome de um homem, José Antônio de Medeiros, 37 anos. Era isso que estava escrito no papel, e não era só um, eram vários. Tinha ao menos 7 papéis, com isso escrito com a mesma caligrafia. E o tempo todo, meu irmão ficava pegando naquela coisa, até que em determinado momento, ele a soltou e correu gritando, rumo ao meu pai, e disse que viu um homem queimado na frente dele. Como eu estava do lado dele, desmenti toda a história, pois achava que ele estava mentindo. Mas ele estava bem alterado e com medo, e foi aí que começou o nosso pesadelo. Depois daquilo, meu irmão nunca mais foi o mesmo, passou a ver gente morta, em sonhos e também pela casa, sendo sua grande maioria pessoas conhecidas que já se foram. E era sempre de formas bem dolorosas, como pessoas ensanguentadas, algumas queimadas e outras sem parte do corpo. Era assim que ele as descrevia, e aquilo era um tormento tão grande, que lembra eu acordando de madrugada com seus gritos de desespero. Foi então que meu pai quis dar um basta naquilo tudo, e resolveu levá-lo a um psicólogo, que depois de algumas consultas, disse que ele estava sofrendo de ansiedade, por ter pecado naquela caveira, e achar que iria morrer a qualquer momento, e ele prescreveu vários sedativos fortes. Mas mesmo sob o efeito daqueles medicamentos, ele ainda continuava a ter aquelas visões, até que meu pai resolveu levar ele em um rezador, que tinha ali da região, pois já tínhamos levado ele a todo canto, e nenhum médico tinha ajudado. E foi ele que esclareceu tudo o que estava acontecendo com meu irmão. Ele disse que se tratava de magia negra, que fizeram para pegar em uma determinada pessoa, mas como meu irmão havia mexido nela, ela meio que voltou para cima do meu irmão. Era uma magia para poder deixar sua vítima louca, a ponto de querer se matar. E ele falou que tínhamos que ir sete dias à sua casa, para ele poder rezar em meu irmão. E assim fizemos. Mas mesmo depois dos sete dias, meu irmão continuou a ter aquelas visões e pesadelos. Até que anos depois, meu irmão tirou sua própria vida, tomando chumbinho. Aquilo foi muito desolador para minha família, pois não sabíamos o que tinha acontecido com meu irmão, e nem como ajudá-lo a sair daquela situação. Essa foi uma barra bem pesada para superar, mas que graças a Deus nós superamos. Há pouco tempo atrás, em 2019, fui a um centro espírita, e uma mulher de lá me avisou que meu irmão havia mandado uma carta através dela, dizendo que ele estava bem, só não estava em um lugar bom, e que seu sofrimento havia passado. Pois enquanto em vida, ele era atormentado toda noite por um demônio, que sempre mandava ele se matar. Aquilo serviu de alívio, mas também nos assustou, pois não sabíamos que lugar era esse, e nem que demônio era aquele. E tomamos tudo aquilo de exemplo, que mexer com magia negra é coisa séria, mesmo se você somente tocar nela, pode algo de ruim pegar em você. E fica de aviso a quem pratica ou que acha que é brincadeira, pois não é, pois nunca se sabe a que tipo de mal estamos nos metendo. E aí E aí E aí